Décima edição há 10 anos, responsabilidade desse camarada aqui ó, Ricardo Leão. É isso aí. Décima edição e o coração como é que fica? A mil, né? Hoje é sábado, mas olha como é que está lotada a nossa cidade. A gratificação é essa pra mim, entendeu? É uma sensação de dever cumprido, pelo aquilo que eu amo, a fazer, pra todos. Quantos pilotos tem por aqui? Pilotos eu nem imagino ainda. Só mais tarde que a gente vai ver, eu sei que está lotado aqui. Está lotado, lotado, lotado. A movimentação, a parte de alimentação, o pessoal do Sábado que está aqui nos dando apoio, é um parceiro patrocinador. Tem a parte do artesanato, tem o artista plástico aqui, quer dizer, e essa multidão que aqui está presenciando e participando do Rio Motocross a décima edição. Eu só agradecer primeiramente a Deus, por ele proporcionar, ele nos dar condições, mais uma vez, em poder fazer esse negócio brilhante que eu amo, que é o Motocross, que eu vi o Motocross de Arapiraca, que ele é referência nacional consolidada, primeiro pela permissão do nosso Deus. Obrigado a todos, obrigado a todos, que mais uma vez, nos prestigiou, mais uma vez, a cada patrocinador, a cada parceiro, a prefeitura, o Estado, a Secretaria do Esporte do Estado, a cada um de vocês, que contribuíram para que isso aqui aconteça. Só acontece porque vocês me ajudam a acontecer. Então, muito obrigado mais uma vez. E hoje ainda é sábado, amanhã vem pra cá, que o bicho vai pegar. Tá só começando, hoje é sábado, ainda tem muita competição, esse é o finalzinho de jardim, amanhã o bicho pega também. E parabéns Ricardo, 10 edições não é fácil, um evento grandioso como esse. É o rock, esse é o rock, esse é o rock, até na linha, vai mil, até na linha, vai mil, vai, vai, arrepia, não arrepia. Vou pegar minha mobilete pra gente competir também. Vamos embora, valeu cara, vem pra cá você.